Para algumas pessoas, é o começo do dia. E para outras, é hora de dormir. Boa noite, Mega. Bons sonhos. O que você quer dizer com sonhos? Eu tenho que completar essa missão. Vamos! Não me decepcione, amigo. O tempo voa quando você está jogando o seu jogo favorito. Mega passou a noite inteira no console. Que ótima noite de sono! Mega, você ainda não foi pra cama? Está na hora de você fazer algum exercício. Laure e seus procedimentos de líder de torcida. Isso não está certo. Aqui vamos nós. Agora sim. Vai, time! Vai, time! Eu adoro isso. Ei, Laure, não vai embora sem mim. Vou ter que terminar a missão depois da escola. Está faltando alguma coisa. É perfeito. A turma toda adora a Laure. Vocês querem ouvir uma piada? Um jogador de hóquei conhece outro jogador. E um diz para o outro. Mega? Oi, pessoal. Estou atrasada? Por que as luzes estão tão brilhantes aqui? Isso é loucura. Você não está esquecendo de nada? Ah, não. Tão constrangedor. Por favor, não contem a ninguém sobre isso. Vocês virão isso? Educação é luz. Ignorância é escuridão. Se sim, pega está claramente no lado negro. Brawl Stars não vai esperar. Eu não posso perder tempo. Mas o professor não pensa assim. O que você pensa que está fazendo, mocinha? Mais uma rodada. Senhor Adam, absolutamente não. Então, onde eu estava? Isso não vai funcionar. Parece que alguém não está acostumada a desistir. Vem pra mamãe. Mega, você está fazendo isso de novo? Acho que não. Vai ficar aqui por enquanto. Não é justo. Ei, pessoal. Laure está aqui. Vocês estão com saudades de mim? Eu sou o Laure. Diga alto. Eu vou deixar vocês tão orgulhosos. Venham para o nosso jogo nessa sexta-feira. Golfinhos contra tigres. Vão, golfinhos. Incrível. Oh, o que vocês estão fazendo aqui? Vou reclamar com o diretor. Mas, senhor Adam, você não pode fazer isso na frente dos meus seguidores. Eu só estava ensaiando papel. Quando eu era criança, sempre quis ser ator. Olá, pessoal. Gente, essa é a nossa chance. Só um minuto. Eu vou pegar o que é meu. Isso. Ah. Ups. Esses corações são pra mim? Ha, ha, ha. Que legal. Finalmente é hora do intervalo. O que significa que é hora de relaxar um pouco. Bem-vindo ao mundo do Minecraft. Quem é o primeiro? Tome esse esqueleto. Lá está a Laure. Ela está participando de um show de talentos. Um, dois, três, quatro. Eu sou o Laure. E eu a aso. Com certeza. Essa menina merece a maior pontuação. Cinco, seis, sete e oito. A vitória é o meu posto. Megan? O que você está fazendo aqui? Uau. Parece que alguém está concentrada. Os juízes não estão entusiasmados. Eu vou te mostrar o verdadeiro Kung Fu. Isso é tão embaraçoso. Você pensou que poderia ficar longe de mim? Absolutamente não. Vem aqui. Alguém. Mariela. Ahá. Pronto, seu monstro malvado. Devemos sair daqui. Ahá. Faça algo sobre esse robô assassino. Bem, eu tenho que fazer isso. Ah. O inimigo foi neutralizado. E o primeiro lugar vai para a Laure. Não acredito. Eu venci. Parabéns pela sua merecida vitória. Ela está voltando. Monstros. Vocês não podem escapar. Amigos de verdade têm seu próprio ânimo. Oi, Kylie. Oi, Laure. E as amigas gamers não são exceção. Oi, Megan. Como vai? Tudo bem. E você, como está? É isso. Vamos jogar. Treinar com amigas é sempre mais divertido. Prendão é tão bonito. Ah, sim. Já decidiu o que vai usar no baile? E as amigas do eSports gostam de comer comida saborosa. Não quer abrir? Deixa eu tentar. Ah, não está funcionando. Quantas vezes eu já disse? Não arranque as batatas da minha mão. Oh, oh. Você pediu fogos de artifício de batatas fritas? Parece que alguém está sem lanches. Eu disse gol. Eu disse vinhos. Golfinhos. A moral das amigas jogadoras também está alta. Megan, seu controle. Fique fora do meu caminho. Ou eu vou te morder. Parece que está ficando quente aqui. Está pegando pouco. Me desculpe. Mas você não me deixou escolha. Por que você fez isso? Acabei de te ajudar a se refrescar. Laura está secretamente apaixonada pelo capitão da equipe Jason. Meu coração derrete como sorvete ao sol. Olá. Você não está me procurando? E o coração de uma gamer durona não é tão fácil de conquistar. Você tem que ser, no mínimo, uma lenda dos videogames. Ah, você já jogou cyberpunk? Lay não tem chance. Mas ele é muito fofo. E um jogador obstinado também. Ah, é você, nerd? Que diabos é isso? Vamos, pendure aí mesmo. Nós realmente temos que fazer isso? Estão ao vivo no local. Ah, oi. Estamos testemunhando a história. Ei, você. Deixa ele ir. Me ajude. O que você disse? Diga de novo. Eu não tenho medo de você. Parece que alguém ainda não é forte o suficiente para esse chefe. Eu me lembrei. Esqueci de desligar o ferro. Vamos sair daqui. Ei. Gente. Me tirem daqui. Mas temos que transmitir. Olá a todos. Hoje vou mostrar a vocês minha incrível coleção de pôsteres de jogos. Meu primeiro e meu favorito é esse pôster do Fortnite. O público não parece apoiar o entusiasmo de Megan. Oi. Lucy. Veja essa live da Meganzilla. Mas isso não é tudo. Espere um minuto. Estou com sede. Quando acabou? Com licença. Eu volto já. Aqui vou eu. Lori parece estar tramando alguma coisa. Isso vai ser divertido. Oi, pessoal. Aqui é a Lori. Eu amo ser líder de torcida. Também mostrarei como fazer uma maquiagem legal. Isso é mais interessante. Espere um minuto. Você ainda não viu meu perfume favorito. O toque final é esse. Bem, estamos prontos para treinar. Ela é tão legal. Oi, gente. E estamos vendo uma live de beleza incrível. Essa influenciadora merece muitas curtidas. Uau. Isso é pra mim? E esses beijos no ar são pra vocês. Meus cupcakes. Espere um minuto. O que está rolando? Te amo, te amo, te amo. Abaixe-se. Essa é a minha live. Vocês entendem? É apenas um mal entendido. Não é. Pare agora mesmo. Ops. Isso foi inesperado. Mas o público parecia amar o que estava rolando. Você arruinou meu estilo. E você quase inundou meu controle. E de qualquer forma, esse é o meu show. O quê? Gostaram da nossa colaboração? Nesse caso, vamos continuar transmitindo. Comer saudável é a chave para ficar bonita. E isso é uma obrigação para uma líder de torcida. Lori só come comida saudável. Hum, yummy. Ótimo. Você é uma modelo pra nós. E as coisas não são tão boas no arsenal da jogadora. Precisamos comer alguma coisa agora. Ei, Megan. Por que tão triste? Serva-se de algumas vitaminas. Ah, obrigada. Não ganhei muito XP. Desculpe. Preciso de algo mais nutritivo. Como um hambúrguer suculento. Isso é horrível. Está cheio de calorias. Eu não acredito. Eu sinto uma onda de energia. Está funcionando. Eu não me sinto bem. Acho melhor irmos. Eu sou uma ninja das frutas. Bem. Nada pode me parar agora. Megan deu uma festa gamer. Vamos começar com um cubo mágico. Que tal pensarmos em outra coisa? Vamos. Vai ser divertido. Ah, tudo bem. Um torneio de xadrez. Cheque mate. Isso. Eu ganhei de novo. Calma, Megan. Tudo bem. Tudo bem. Ah, não. Diga não. Calma. Eu posso fazer isso. Bem. O que eu disse? Que seja. Opa. Fim do jogo. Ops. Você sabia que eu sou a melhor tocando... O que, Lelê? Sol e mar. Vento na minha cara. Gente, me siga. Lauri, você é a nossa salvadora. Agora vamos nos divertir. Isso é o que eu chamo de festa. E a minha música? Espere. Isso significa que posso... Jogar em paz. Parece que o equilíbrio perfeito foi encontrado. Uma namorada líder de torcida é o sonho de todo cara. Uau. Olha isso. Ela é impecável. Socorro. Ah. Vocês me salvaram, meninos. O que eu faria sem vocês? Mas é tão fácil perder a atenção dos meninos. Especialmente quando o novo Playstation chama sua atenção. Acho que vou por esse caminho. Ai. Isso machucou. Você está bem? Vamos jogar logo. Ah, esses meninos. Não dê atenção a eles. Vou lhes ensinar uma lição. Quando dissermos vai, vocês dizem golfinhos. Nós temos esse orgulho. Nós temos esse espírito. Vai, golfinhos. Ah. Lauri. Acorda. Coitada. Ela caiu com muita força. Não tivemos nada a ver com isso. Ah, não. Minha perna. Espera aí. Estou contigo. Me dê sua mão. Mas eu tenho que dançar. Agora não é um bom momento. É. Eu tenho que fazer uma pausa no treino. De jeito nenhum. Não chore, Lauri. Olha o que eu tenho. Tire isso de mim. Ok. Bem, tudo bem. Isso vai ser divertido. Vamos. Nem pense nisso. Não tem como você me derrotar. Porque eu nunca fiz isso antes. Você me entende agora, não é? Não é?